Muitos consumidores querem limpar o nome para ir às compras de Natal. Por isso, nessa época, duas mil pessoas passam todos os dias pelo Serviço de Proteção ao Crédito, que fica no centro de São Paulo. O SPC já é um velho conhecido dos brasileiros. O Banco de Dados mostra quem tem alguma inadimplência. Um projeto de lei pretende criar agora um outro tipo de cadastro, o que indicaria as pessoas que pagam as contas em dia. Uma dívida de 25 mil reais. Despesas com hospital e remédios fizeram com que o nome desta agente de viagens parasse no SPC, o Serviço de Proteção ao Crédito. Eu não consigo arrumar emprego porque eles puxam o SPC e estão com valor super alto. Então a minha vida ficou complicada, porque eu não consigo arrumar emprego, não consigo arrumar nada, porque você está em nada de frente e ninguém te dá oportunidade de trabalho. O serviço, implantado há mais de 50 anos no país, tem apenas na capital paulista, no momento, 470 mil registros. Com o objetivo de evitar calotes, o Banco de Dados Nacional pune usina de implantes, sem beneficiar quem paga as contas em dia. Uma realidade que pode mudar a partir de agora. Criado nos Estados Unidos no século XIX, o cadastro positivo está presente em cerca de 40 países, entre eles Inglaterra, França, Argentina e Chile. Com base em informações como pontualidade de pagamentos, patrimônio e renda, o sistema gera uma nota para o consumidor. A medida reduziria as taxas de juros praticadas no mercado e aumentaria a oferta de crédito. A diferença do cadastro positivo é que vai permitir que você acompanhe o endividamento do consumidor. E com isso você pode monitorar melhor quanto de crédito dá a ele. Então, isso favorece o sistema financeiro, favorece as lojas que dão crédito, mas favorece o próprio consumidor que é bom pagador. Além do consumidor, empresas podem ser incluídas na nova listagem. E em qualquer caso, a pessoa tem que autorizar que os próprios dados façam parte do cadastro. É preciso tomar cuidado. Este especialista em defesa do consumidor alerta que há risco de as informações serem interpretadas de forma negativa. Se o endereço está errado, isso pode prejudicá-lo, porque não é onde ele efetivamente mora. Um outro exemplo, ele fez um empréstimo e está pagando, mas a dívida é muito alta. Isso pode comprometer grande parte da renda dele. Então, essa informação pode fazer com que o crédito seja negado para ele. Mas a proposta ainda pode demorar para virar lei. Tramitando no Congresso há seis anos, o texto, na semana passada, foi aprovado pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado. Samanta aguarda ansiosa. Vítima de falsificação de documentos, A analista de laboratório consultou pela primeira vez o cadastro negativo. Apesar dos aborrecimentos, o nome continua limpo. Um esforço mantido dia a dia, e que ela gostaria de ver recompensado. Você obtendo créditos mais fáceis, você obtendo juros menores, parcelas maiores, dessa forma. Uma forma de recompensar o bom pagador. Com certeza. Com certeza.